Esse é o DJ Chico Mas nós só arrebentamos sem massagem Prende minha piroca, mas eu nele te olhe cá Mas nós só arrebentamos sem massagem Prende minha piroca, mas eu nele te olhe cá Prende minha piroca, mas eu nele te olhe cá Tota uma paulada na xereca De todas essas cadelas DJ Chico Tá tocando piranha e escuta reça Tudo tá no baile muito louca Dançando com as tuas colegas Pra se esfregar com a xereca Esfregar, esfregar pra se esfregar com a xereca Esfregar, esfregar pra se esfregar com a xereca Esfregar, esfregar pro barismo do barco Tá tocando com a taxa colegas Esfregar pra se esfregar com a xereca Esfregar, esfregar pra se esfregar com a xereca só arrebenta sem massagem prende velho a piroca manzendo ele Johnny K prende velho a piroca manzendo ele Johnny K só arrebenta sem massagem prende velho a piroca manzendo ele Johnny K prende velho a piroca manzendo ele Johnny K topa o lado da na xereca de todas essas cadelas DJ Chico ta tocando piranha escuta reça todont tá no baile muito louca dançando com as tuas colegas pra se esfregar ca xereca esfrega esfrega missas握al Viz frega, viz frega, viz frega pra xereta Viz frega, viz frega, vou pra livro tudo lá Da testa, da testa, da lega, viz frega pra xereta Viz frega, viz frega